Vento E a saudade dela corta minha alma Vento, meu amigo, vento Me ajuda, por favor Já não posso mais viver Viver assim, sozinho Sem o meu amor Vento, eu não mais aguento Viver nesta solidão Vento, se eu não me cuidar O que será do meu coração? Vento, você sabe bem Onde está o meu benzinho? Vento, liga para mim Senão eu morro, eu morro aqui sozinho Vento, meu amigo, vento Vai dizer a minha amada Eu estou aqui morrendo E a saudade dela corta minha alma Vento, meu amigo, vento Me ajuda, por favor Já não posso mais viver Viver assim, sozinho Sem o meu amor Vento, eu não mais aguento Viver nesta solidão Vento, vento Vento, se eu não me cuidar O que será do meu coração? Vento, você sabe bem Onde está o meu benzinho? Vento, liga para mim Senão eu morro, eu morro aqui sozinho Oh, 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 oh Já não posso mais viver Viver assim, sozinho Sem o meu amor Já não posso mais viver Viver assim, sozinho Vento, eu morro aqui 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 Vento, eu morro aqui